O que é Deus? O que é Deus? Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Quem vai te apadrinhar, quando o bicho pegar? Quem é que vai te livrar, quando a morte chegar? Verdiga, otário, então você já lançou sua sorte Quem é que vai te aquecer, na hora do fim da morte? Daí você vai descobrir que a vida aqui é cruel Só Deus é justo e fiel Daí você vai descobrir que a vida aqui é cruel Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Só cuidado, não olhe pra trás O negócio é triste demais Tu és uma vida sem paz Nas carras de Satanás Os inimigos sempre vão sentar e te calma, põe a vontade Mas na realidade, eles estão de maldade O diabo te emboscou, te fisgou pelo nariz Se você fez o que quis, com a erva do fim Feliz Daí você vai descobrir que a vida é curta e cruel Só Deus é justo e fiel Daí você vai descobrir que a vida é curta e cruel Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Nossa Senhora a morte, não sei como escapar Que não deixa viver, avisa que se faz E saiba que para ela não há lugar seguro O que vai perder é a chance de eles tentarem o futuro Ela vem no seu rumo, ela não há sentimento Só se vangloria com o sofrimento Mas se você quer ser sobre a morte o vencedor É só você aceitar a morte do Senhor Para você não descobrir que a morte é fria e cruel Assiste a Cristo fiel Para você não descobrir que a morte é fria e cruel Assiste a Cristo fiel Que os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Os inimigos estão no inferno e os amigos do céu Só Deus é justo e fiel Se inscreva no canal